Pera, solta, vai, corre, pega, corre, último Família, começando mais um vídeo aqui Não deu nem pra fazer a introdução Agora ela vai andar no trem Esse aqui, ele tá bem devagarzinho Eu acho que até vai parar ele Não, não vai parar Mas ele tá muito devagar Tá vindo outro, amor Ai, meu Deus Ferrou Tá vindo outro lá Não, não dá pra entrar Não, ele vai parar Amor Tá parando? Caraca, tá vindo outro trem lá, ó Na direção Tem que cuidar, amor Tem que cuidar que pode ter gente agora Ei, desvia dele e vai lá pro outro lado Ó o trenzão vindo lá, ó Que da hora Mano, parou o trem aqui Porque tá vindo outro ali Eles vão se cruzar aqui Mano, eu tô com medo Tem que cuidar que pode ter gente agora Seguinte, família Como vocês acompanharam no vídeo passado Não sei se foi no vídeo passado ou não saiu ainda Provável que ia sair antes Eu e a minha namorada tentamos pegar o trem, mano E o que aconteceu? Hoje deu perfeito pra ela andar de trem Porque, olha só A gente tá na linha do trem aqui E o trem acabou de parar aqui, ó O trem acabou de parar na nossa frente Porque tá vindo outro trem ali, ó Tá vindo outro trenzão lá, ó Será que você consegue agora? Tá parado, né? Agora é de voo Ei, tem que cuidar os maquinistas agora Porque eles vão Tipo, esses carros são espertos Pra deles pegar nós Vai ali, ó Eu já vou ficar ali pendurada, então Tem que ficar escondido daquele que vai passar, né? É, esse aqui vai dar bom Porque nós já vai Nós vai lá na frente agora Nós não vamos entrar daqui Nós vamos esperar o outro cruzar ali Nós vai lá da frente, lá O perigo agora é ter gente da linha Dá pra subir? Dá, dá, tá parado Você vai ir nesse último vagão aí Não, vamos subir a hora que ele estiver Andando lá na frente Porque ele veio devagar Porque ele vai parar, ó Caraca Olha o tamanho do trem Tudo bom? Caraca, velho Olha só o carregado Olha só pra mim Mano do céu Vamos lá Agora que o outro já vai arrancar daqui a pouco Vai ver pra gente pegar lá da frente dele? Hã? A gente vai montar ele lá da frente Montar mais lá pra frente, né? Senão eles vão ver Olha só É, ele já vai começar a andar Não, não vai Ele espera passar o outro Daí começa a andar Família, ela falou que queria viajar de trem, né? Eu falei pra ela que Aqui não passava mais trem Que levava passageiros, né? Na verdade Aqui antigamente, família, olha Antigamente sim Nessa estação aqui Era de passageiros, ó Aqui o pessoal comprava passagem Tipo uma rodoviária Um negócio assim O pessoal comprava passagem aqui Tem até a janelinha aqui, ó Aquela janelinha ali, se eu não me engano Enfim Tinha um guixezinho aqui Que comprava passagem Embarcava no trem Tinha as escadinhas aqui E viajava naquelas maria fumaça Entendeu? Hoje ele só puxa o carga Como que você faz? Esse aqui é tudo hambúrguer Alguma coisa assim, ó Ele é hambúrguer, ó Lá em cima não tem como você segurar, né? Não, lá em cima você não tem sustentação nenhuma Então Ah, então tipo se cair pro lado já era Ah, se cair pro lado já era Se arrebenta tudo E se cair aqui, ó Se cair aqui no meio Se cair nesse meio aqui já era Olha o outro trem lá, ó E logo, logo eles vão se arrancar Porque esse aqui parou Pra eles se cruzarem, né? Tá, daí eles não veem a gente Entrando ali, né? Não sei, né? Tudo pode acontecer Tô com medo Tem que estar esperto Com a coisa, com a mata Olha o coração Então é assim, família Nosso trem chegou agora, né? Vamos pegar ele Mano, eu nunca vi uma menina pegando o trem Ela Eu quero bater o recorde Você nunca pegou o trem, né? Nunca, meu Deus Eu já peguei o trem com os Tiago Com o Jonathan Com tudo os Tiago É a primeira vez que eu vejo um trem de perto também Eu nunca tinha visto Imagina, ela não viu nenhum trem de perto Ela vai pegar logo de cara Esse aqui a gente vai ir no último vagão dele Por segurança, né? Porque como eu falei pra vocês Esse meio ali Se tu cair ali no meio já era É tchau Aí sinto muito Aí no último Se tu cair O mínimo que isso vai quebrar É se quebrar tudo No chão Porque ele é alto E a gente vai tentar ir em cima pra vocês Vamos mostrar tudo, família Acompanha esse vídeo aí Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 100 mil Mano, e trazendo conteúdo Tipo assim pra vocês Então, mano Senta o dedo no like aí Que esse vídeo merece muito like Vamos ver, né? Se ela vai conseguir Se a gente vai ir em outra cidade Longe Sei lá onde a gente vai parar Mas vamos ir Que ele logo Amor, vem que ele já vai arrancar Vamos lá na frente Ó O outro cruzou Esse aqui já começa a andar Daqui a pouco Então O certo era nós Pegar ele andando É, já montar ali nele Vamos Vamos ficar lá Eu acho melhor Não tem que ir correndo atrás Aí se a gente parar lá É, o ruim que a gente tá bem no limite É, vem aqui Vamos lá Você vai lá em cima já Já surro lá em cima É, o ruim que é tipo Sabe por quê? É que É porque ali tá Nós estamos meio na cidade Por isso que eu não queria Tipo, na cidade não, né? Tem muitas casas já Por isso que eu não queria Mas assim, ó Vamos Vamos ali no último Seja o que Deus quiser Eu vou dar uma analisada bem ali Acho que eles não vão ver Porque logo aqui Aquele buraco não tem como entrar Só ali Não, ali não dá Não, eu tô Sabendo que a hora que eles passarem ali Já dá Não tem como já subir, né? Ó, nós não pode perder esse trem Esse vai ter Vai ser sua oportunidade De andar de trem Se nós perder esse Eu tô ansiosa Nunca mais você vai pegar um trem assim, ó Parado Família, eu tô esperando esse aqui, ó A hora que acabar esse ali Esse aqui passar tudo Esse aqui arranca Aí ele vai simbora Eu vou dar uma olhada Ver se não vem ninguém aqui na linha Ó, esse aqui já é mais difícil Não, esse aqui é mais fácil Tá acabando, ó Ah, tá Eu achei que tu ia pegar Na minha cama Ó, nós tem carona dos dois lados hoje Mas A gente pode escolher Hoje vai Nós ainda vai pra lá Pra lá ele é mais subida E como esse aqui tá carregado Esse aqui provável que esteja descarregado, ó Ele tá mais rápido É, ele tá mais rápido Ó, o jeito que tu pega andando é assim, ó Assim que tu pega andando Vamos, trenzinho Só falta eu esperar mais um Olha só como é que a gente fica, família, olha Esse aqui é o tal do carrapicho, desgraça Hoje eu tô de Hoje eu tô de Vamos lá na frente, vamos pegar lá Pior é se ele embalar Não, vamos lá porque É assim, ó Você não pode perder Ei, você não pode perder Mas é que ali tem muita gente lá na frente E fica ruim, é chato de a gente pegar Quando ele arrancar, ele vai arrancar bem devagarzinho Esse aqui é enorme Esse aqui ele vai sair devagar Depois ele vai dar uma embalada, ó Só que se ele tiver carregado Ele vai ir naquela velocidade ali Até pra nós embarcar aqui E daí nós ir passando lá por cima Isso que é o perigo Não, mas se tu subir lá em cima Aí tipo, tu me dá a mão, entendeu? Ó, estralou, ele vai arrancar Não, mas vamos ver como é que Se ele não vai embalar muito Aí nós pega da estação aqui, ó Ó, você viu esses ferros aqui? Ó, como que tu faz primeiro, ó Você vai correndo junto Ó, ele vai arrancar Você vai correndo junto E segura no ferro correndo Aí a hora que você segurar no ferro correndo Você joga um pé Espera aí Aí é perigoso Ele vai sair devagarzinho Ó, ele vai arrancar, ó Ele estrala tudo Olha, ele tá dando arranho Agora ele vai arrancar No um, no dois e no três Não foi Fica aqui Fica aí Fica, eu vou dar uma olhada Não tá vindo É a máquina Deixa eu dar uma olhada Se não vem gente do outro lado Tem que ficar esperto Porque eles passam a rádio Tá vindo Vai arrancar Eles falam bem rápido Porque Não, se ele for assim Não, não Ele já vai pegar embala Amor, gruda aqui Vai ali Gruda no outro Sobe Espera aí Aí, fica aí Fica mais no canto Sempre Família Pegamos o trem aqui agora Eu tava esperando pra pegar o último Mas não quis arriscar Ele vai começar a embalar Amor Amor Nessa velocidade Você consegue pegar o último? Não Vamos empurrar Então fica aí mesmo Cuidado Não, tô ligando Conseguimos pegar aqui agora? Tu acha que é foda pular nesses daqui? Ah É perigoso esse Eu não gosto de ir nesses Ó Ei, presta atenção nas árvores Tá o que? Já É, pra mim não tá O ruim é aqui, ó O lado Ei Segura firme Ó Uma mão você nunca solta Espera aí Vamos lá no último lá Vamos esperar ele ir lá pra frente um pouco No último lá? É Um dano Ó Em cima? Tem que ser A não ser que você consiga descer e pegar Não, eu não consegui mais mão Abaixado Cuidado Quer vir aqui comigo? Dá a mão Fica aí Fica no cantinho Ei, não segura aí Aí é perigoso Tem que ser aí Embaixo Família A gente vai tentar passar lá pra cima agora Viu como é que é? Sim Como é que é? É um favorante Parece que vai cair É, que você não viu lá em cima Ele chacoalha tudo Esse aqui não chacoalha tanto Não Olha a retona que ele pega Vamos esperar ele pegar a subida ali E vamos lá pro último Tem quatro vagões Olha só pra milhão de que a gente tá agora Meu Deus do céu O que que achou? Meu Deus Olha só Tô emocionada Hoje tá bom porque não tá chovendo Mesmo assim o trem tá bem úmido, molhado, né? Então é perigoso Tem que se cuidar Mas como a gente é profissional, né? A gente treinou muito pra isso Então não tem perigo Mas ó Nunca faço isso Que se vocês moram perto de algum trem Que passa, mano Não faça isso Eu sou treinado Ela também Eu tô treinando ela faz tempo já Eu acho que o outro Que tava embalado Eu não ia conseguir Ó, baixo Mesmo Deita Vai pegar Nossa Pode levar uma laçaça na cara Ó, isso que é o perigo Você ir em cima Como ele passa por lugares Que o mato fecha em cima, mano É... Árvores Então é perigoso o cara Ficar grudado na árvore Dessa aqui, ó Ó, vai passar uma aqui em cima, ó Vamos lá por último Vamos A gente agora vai pegar Um mato bem fechado aqui Tá Meu Deus, vai ter que dar Aqui, ó Aqui tem que baixar Deita Pode deitar Olha só o mato Mano do céu Ih, raspa a língua Raspa a língua Ó, pra quem não sabe Meu Deus, ferrou Nossa senhora, véi Ó, família Pra quem não sabe O que é raspa a língua Eu vi nos comentários Do último vídeo aí Ele é tipo um cipó Onde que ele pega No braço do cara Ele corta É tipo aqui, ó Aqui pegou Três raspa a língua Aqui, ó Ele corta o cara É tipo uma lixa É um mato Mato de lixa Nossa senhora Cuidado da câmera Aqui é o espinho Eu vou botar a câmera Ó, raspa a língua É esse aqui, ó Esse que é o famoso Raspa a língua Se pegar já era Queima o braço do cara Então, família Eu vou botar a câmera Na cabeça E a gente vai tentar Passar lá por os últimos Agora Caraca Vai passar lá Pro último trem Agora Ó, abaixa, abaixa Olha só O jeito que ela tá indo Mano, aqui tem que cuidar Ó, cuidado Ei, a gente tem que sempre Olhar pra frente Porque o perigo é lá, ó Se a gente tá de costa Vem uma madeira Consegue surfar? Sabe surfar? Não, né? Esse equilíbrio Fica assim, ó Do jeito que eu tô Daí ele não chacoalha Entendeu? Ó, esse link tem que cuidar, ó Mas você vê que ele tá bem Devagarzinho Olha, cuidado Ó, raspa a língua Raspa a língua Eu tô de calça Não pega esse aí Tá doida? Vai queimar a mão? Olha aqui como é que tá Minha mão toda É, vai ficar tudo suja Vamos entrando no mato fechado agora Nossa, me avisa Eu falei? Eu não tava olhando Aqui é de boa Tá de boa indo Seguinte Vamos tentar descer E ir trocando devagar Agora, tá? Tá Ali tu vai abaixar Não dá as costas Abaixa Agora vem Vem assim, ó Abaixa, abaixa a cabeça Nossa senhora Vai ter que vir assim, ó Isso, vem aqui Que eu vou descer ali primeiro Não, vem aqui do lado Ali tem dois negócios pra segurar Vem aqui, vem aqui Fica desse lado aqui Olha a altura aqui, né? Cuidado Olha, só cuida pra frente Cuida que eu vou descer aqui agora pra mim Pera aí Fica aí Ó Não, não Fica aí Eu sei esse Vem Desce Segura aí Ó, abaixa, abaixa Espinho Nossa, esse é espinho Pisa ali Segura aqui, ó Segura aí Isso Agora beleza Tá de boa Tá de boa Eu vou descer primeiro E daí tu desce Meu Deus do céu Me para Pascou? Não Pascou? Não Eu falei Tem que sempre ficar um cuidando Fiquem cuidando agora Vem Pisa aqui, ó Pisa aqui, ó Não, contra o pé Isso Pisa ali onde que eu tô Vai Ei, fica aí Pisa ali Segura Não, vai Melhor você botar a mão Vamos Ele vai chegar No outro cruzamento Nós desce Ali e vai correndo Pega ele correndo, tá? É melhor Desce aí Vem Vem Passa Essas coisas aqui Cuidado Pera Solta Vai Corre, pega Corre Último Passa 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 Passa